Sou Ana Maria, psicóloga. Quero compartilhar com vocês mais uma conquista em minha vida. Uma conquista muito importante. A minha aprovação em primeiro lugar no concurso TJ Maranhão 2019 Banca FCC. Confesso a vocês que foi desafiador. Desafiador conciliar uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais, 8 horas diárias, com uma rotina intensa de estudos. Sei que esse concurso tinha uma grande concorrência, mas não pensei nessa concorrência. A minha concorrência era comigo mesma, de chegar em casa depois de uma rotina intensa de trabalho e encontrar disposição para retomar uma rotina intensa de estudos. Agradeço a Deus, ao apoio do meu esposo, dos meus pais, dos meus irmãos, do meu sobrinho e afilhado, da minha sobrinha e de toda a minha família e de amigos. Destaco aqui a minha gratidão aos professores Alisson Barros e Hugo Mesquita e a toda a equipe de Psicologia Nova, que com uma orientação segura e precisa, a partir de materiais muito bem elaborados, assim como excelentes videoaulas, com certeza fizeram toda a diferença nessa minha conquista. Compartilho também com vocês um pouco da minha trajetória profissional resultante de concursos públicos. na Sencas, Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís do Maranhão, minha cidade natal, e na EBC, atuando no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Sou muito grata por ter podido contribuir e aprender. Compartilho ainda com vocês a emoção de no dia em que fiz seis anos de avocer, ter saído a minha convocação para o TJ Maranhão. Esse novo desafio que irei abraçar. Percebo essa minha trajetória de concursos públicos, como estações de uma caminhada que me impulsionaram a conquistar o concurso dos meus sonhos. Agora, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que nessa caminhada de porcoceira, o importante é perseverar. Confiar em quem tem experiência com psicologia nova para nortear seus estudos. Acreditar que é possível pedir as bênçãos de Deus em enfrentar a vitória a ser. Obrigado. E aí Tchau.